Neste momento, vou trazer para vocês uma notícia que é muito triste. Saiu no portal de notícias Pleno News, queda de avião em Vinhedo deixa 62 mortos, não há sobreviventes. Prefeitura confirmou os óbitos, mas identidades ainda não foram informadas. A Prefeitura de Vinhedo, município no interior de São Paulo, confirmou que a queda do avião da companhia aérea Voepaz Antiga Passaredo, na tarde desta sexta-feira, dia 9, não deixou sobreviventes. No total, a aeronave transportava 62 pessoas, entre elas 58 passageiros e 4 tripulantes. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. Elas tinham deixado a cidade de Cascavel, no Paraná, às 11 horas e 56 minutos, rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O acidente aconteceu às 13 horas e 22 minutos, em Vinhedo, poucos minutos antes do pouso, previsto para ocorrer às 13 horas e 50 minutos. Como resposta à tragédia, o governador paulista, Tarcísio de Freitas, republicanos, telefonou para o ministro dos portos e aeroportos de Lula, Silvio Costa Filho, e informou que montará um gabinete de crise, a fim de cuidar da liberação dos corpos e hospedagem para familiares das vítimas. A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis. O prefeito da cidade de Cascavel, Leonardo Paranóz, se pronunciou descrevendo a ocasião como uma tarde muito triste para todos. É uma tarde muito triste para todos nós, lamentavelmente. Estamos aqui tomando as medidas necessárias de atendimento e informações aos familiares das pessoas de Cascavel e de outras cidades que estavam nesse voo. Declarou em vídeo divulgado nas redes sociais. Em vídeos assombrosos registrados pelos moradores da região, é possível ver o avião cair em movimento de parafuso e, por fim, explodir em chamas. Segundo informações da Flightradar, que monitora voos, o avião chegou aos 5 mil metros às 12 horas e 23 minutos. Às 13 horas e 22 minutos, a aeronave estava a cerca de 4 mil metros de altura, tendo realizado uma curva brusca e, posteriormente, despencando até o solo em aproximadamente um minuto.